Abertura 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 Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e vamos em mais um vídeo nessa campanha aqui. Sensacional, meu irmão. Assur, move! Eles resolveram trazer reforços, né? Vou pegar esses gaviões celestes. Com licença. Para o cargo. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos usar os dragões agora. As you say, we will evade. It will be done. So au revoir, as you say. E aqui os dragões estão devorando os caras. Vengeance! King of the country! Death to all! I will not die today! Get out of here! Odious rookie! For Asurion! Time to go! Loyal! Death to all! Sinner! No mercy! I have killed enough! E vencemos! I have killed enough The enemy is dead! I have made him alive! I have made him alive! And all of us, and he was killed enough! Morre, desgraça! Morre depois, né? Que ódio que dá, né? Perdi uma unidade, né? Mas fazer o quê? Expulsei eles. As ferramentas não podem ser segredos até que sua cabeça deixe seu chão. Que missão viva você traz das profundas? Eu servo o reino. Não se preocupe, querido Truchy. Nosso treinamento vai nos ver. Príncipe Eltharion. Vengeance para Morainean! Tor Ivers. Tor Ivers precisa de tudo. Vigilante. Vigilante. Esse é o destino de amanhã. É só um. Camão! Que Vigilante. Certo um Bruno de Ahalic. Ilamão da can Geidade. Vou ver. mandatedência. Jaantê. Vá! O Duc de Lulitex. Alifana! E como sobraram só essas missões, acredito que eu posso fechar a campanha. Não existe mais motivo para prosseguir a campanha. A gente conseguiu o nosso objetivo, que era unificar o Tuan. Então a gente já pode dar um fim. As paredes não podem ser seguras até que sua cabeça deixe suas costas. Dá um fim na campanha. Agradeço a você que está assistindo até agora. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. 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 Obrigado.